A população capixaba. Olha, essa barragem de Caximbal é uma barragem com 280 mil metros de público de água, 280 milhões de litros de água. É uma barragem importante para o Jaguaré. Jaguaré conquistou duas barragens, barragem de água limpa e barragem de Caximbal. E são obras e investimentos importantes para que a gente possa reservar água para a agricultura ou, às vezes, para o consumo também do ser humano e até dos animais. Então, entregaremos, até o final do nosso governo, mais de 20 barragens como essa aqui, que ajudam a produzir segurança hídrica para toda uma região e ajudam a embelezar a região. A água sempre embeleza uma comunidade. É só ver a quantidade de barragens que a gente já tem pronta aqui na região. Barragem de Mucurici, barragem de Ponto Belo, barragem de Montanha, barragem de Pinheiros, tá certo? E diversas outras barragens que a gente está entregando como essa aqui. É uma alegria poder estar aqui com a nossa vice-governadora, Jaqueline Moraes, estar aqui com o prefeito Rogério, com o prefeito eleito Marcos Guerra, com o secretário Paulo Folheto, com o deputado Freitas, com nossos vereadores que estão participando conosco aqui. Muito obrigado a todos. João Nias, prefeito de Consum da Barra, Caféu, vice-prefeito eleito de São Mateus. Então, bom estar junto com as comunidades, com as lideranças dessas comunidades, porque são investimentos que nós vamos dar sequência daqui para frente, porque o nosso objetivo é estruturar toda uma região, especialmente com relação à segurança hídrica, que é fundamental para que a gente possa ter o desenvolvimento. da essa guerra? Mari, eu tô indo e eu lloi de São Mateus, e eu tô indo ajść por um pouco a genteelte e intensa. Sa ہے de Caféuptire, eu tô indo ao governmentsando aqui dentro do algo, que já fica mais sizi nos obvação? Não se sente numeração nonprofits já, O nosso grupo é uma aventura, e tal nós vamos fazer isso aqui.